Música Salve, moçada do YouTube! Symphony Hell na área com mais um gameplay de Battlefield 4 pra vocês, pessoal. E hoje, a reestreia dessa tão aclamada série aqui no canal por Hell Responde. Só que hoje com um nome diferente, Titio Hell Responde. Vamos lá então, pessoal, sem mais delongas, certo? Eu tenho aqui umas perguntas novas que vocês fizeram naquele vídeo anterior, ok? E tem aqui perguntas que estavam anotadas daquele tempo aí, de uns 3, 4 meses atrás, mais ou menos, entendeu? Tá aqui em um bloco de notas, então eu vou fazer todas essas perguntas hoje aqui, certo? Nem sei se os caras ainda estão inscritos aqui no meu canal ainda, que me perguntaram isso. Mas enfim, cara. Vamos lá então, primeira pergunta. Cadê a primeira pergunta? Cadê a primeira pergunta? Tá aqui. Do Hector Flanken 5. Symphony, você sabe quanto custa um PC que rode BF4 de boa? Não necessariamente no Ultra. Barato. Cara, vou te dizer o seguinte, eu gastei R$4.500 nesse meu PC que eu tô agora, certo? Mas é porque eu aloprei, eu comprei um gabinete todo grandão, né, e tal, da Kule Master. Só ele foi R$700 e pouco, comprei um monitor da Bank. Sempre a gente sabe que o monitor da Bank é um pouco mais caro, viu? Mas eu creio que você, com uns R$2.500, você consegue um PC que rode BF4 a 60 FPS no low, ok? A onda, cara, a onda é você pesquisar, certo? Olha na First Place, na Terabit Shopping, na Pichal, viu? Na sua cidade aí, se tiver loja de informática, você vai dar uma olhada, ok? O lance é você pesquisar. Mas eu creio que com esse valor você consegue. Ui, Jack Fox! Lá vai a pergunta do Jack Fox. Meu Deus, eu pensei que isso ia estar acontecendo comigo, mas depois dessa carinhosa carta, ela vai melhorar. Minha pergunta pra você, amigo. Por que Symphony Hell? Bem, eu já respondi isso no vídeo anterior da série Hell Responde, mas responderei aqui de novo. Nessa nova era do Hell Responde, né? Symphony é, em nome, é uma homenagem à minha querida banda de heavy metal, o Symphony X, ok? E Hell é porque eu quero mostrar um pouquinho do inferno nos corpos dos meus oponentes. Então, eu achei que soava bacana o Symphony Hell. Comecei a usar e pegou e show de bola. E hoje em dia, muita gente aqui na internet não me chama nem pelo meu nome, né? A pessoa me chama por Symphony Hell, por Symphony, por Hell. Enfim, esse é o barato. O Noob Mendigo me perguntou... Qual o tamanho do seu pênis? Duro e mole? Cara, o meu pênis tem um apelido. Doze de cano curto. Já respondi a pergunta, cara. Doze de cano curto deve ter o quê? Uns 30 centímetros, mais ou menos, aí, né? Então, é isso aí. O Cariel Freire me perguntou... Por que essa empatia especial com as shotgas? Cara, é uma coisa natural. Eu sempre gostei de doze, entendeu? Eu lembro que eu assisti aqueles filmes de zumbis, viu? E eu adorava quando aquela guriazinha gostosa pra caramba, aquela hélice do Resident Evil dos filmes lá. Ela espocava a cabeça do zumbi com o tiro da doze. Eu achava muito lindo, entendeu? Então, quando eu vim jogar online, eu comecei a jogar no Quake, no Unreal, né? Não tem doze lá. Quer dizer, no Unreal não tem, no Quake tem. No Unreal não tinha doze, mas tinha Rocket que explodia também os jogadores, viu? Então, é assim, é uma coisa natural. Sempre eu curti shotguns, viu? É a minha classe de armas favoritas. Curto pra cacete. Agora vamos para as perguntas oldes, que estavam aqui anotadas, viu? Se você fez essa pergunta e eu não lhe respondi. E vou lhe responder agora, então lá vai. Primeira pergunta... José Newton Marinho Wolf. Café com leite ou sem leite? Com açúcar ou sem açúcar? Café, só café, sem leite e com açúcar. O Nubed Game 3D me perguntou... Como é aí no Nordeste? Se mudaria para outro lugar? Eu não moro no Nordeste, eu moro no Norte. Eu sou um homem do Norte. Sou de Winterfell. Os entendedores entenderão. Eu moro aqui em Belém do Pará, moro no Norte. E se eu fosse mudar para algum lugar, cara, eu mudaria para a Rússia. É o único lugar que me interessa. Fora aqui do meu Pará. Eu gosto muito do meu Pará, gosto do clima, gosto das comidas. Então, um outro lugar que eu me mudaria era para a Rússia. Na Rússia, o bagulho é OP, entendeu? Então, eu me daria bem lá. O Nubed Game me perguntou de novo... Minha melhor partida do Black Ops 2 foi um 34-14. Claro, já fiz frags mais altos. E eu no Baialda, o do time ficou chorando. Tem coisa mais prazerosa que isso? Tem. Uma mulher negra da vagina pequena. Deu bem cheirosa. Aqueles cabelões que deu cheirosos. Nua na tua cama. Isso é mais prazeroso. Fora disso, cara. Eu acho que não tem nada mais prazeroso. É, quer dizer, tem outras coisas. Mas, falando em termos de jogo, a choradeira sempre é muito deliciosa. Vamos lá. O Nubed 3D Gamer me perguntou de novo... Qual seria a solução para tirar essas crianças de 12 anos dos codes? E se falando em criança, qual sua opinião sobre o arrombado do Venom Extreme e esse pessoal da Panela Craft? Bem, a solução para tirar a gurizada de 12 anos do code seria cortar o videogame deles, né, cara? Porque eu acho que se a escola vai mal, tem que ter o corte no videogame. Pelo menos no meu tempo funcionava assim, né? Eu não sei como é que é hoje em dia. Viu? Então, eu vou te dizer que eu não tenho nada contra essas criancinhas de 12 anos jogando, viu? É até hilário ver eles chorando, ver eles reclamando e tal. Deixa eles se divertirem também. Tem... Tem... Guri chato, tem adulto chato, viu? Tem senhor idoso chato, viu? Não tem faixa de etária certa para as coisas, entendeu? Agora falando do arrombado do Venom Extreme e da Panela Craft, cara, eu não gosto do Venom, viu? Eu não admiro os vídeos dele, viu? Não curto, né? Não curto, né? Não curto não é nem por ele. É pelo que ele traz e a maneira como ele traz os vídeos, né? Eu não gosto de Minecraft. Eu não acho nada de interessante naquele jogo. Para ser sincero, vocês acham uma verdadeira de uma bosta aquele jogo ali. Não é pelos gráficos, viu? Só tem uma coisa boa no Minecraft. Ele te dá a chance de você criar coisas com os bloquinhos de concreto. Fora isso, é um joguinho muito monótono, muito criancinha, entendeu? Criancinha, gostar de Minecraft, beleza, tudo bem. Agora o marmanjão dos seus 25, 30 anos, aí o cara já tem problema, entendeu? Mas, enfim, cara, gosto é que nem cu, né, cara? Cada um tem o seu e tem uns que não dão valor e dão para os outros. Eu não gosto do Venom, mas não tem nada contra o cara, não, né? Não gosto, como eu já disse, não por ele. É pelo que ele traz e a maneira como ele traz. E a Panela Craft? Idem, não gosto também, viu? Não admiro nenhum deles. Mas, viu, pra mim, não é preço de mim, eles morreram de fome porque eu não curto mesmo. Se esses caras aí, o Venom, o Monark, e coisa de net, trouxessem outros jogos, assim, se o foco não fosse Minecraft, né, fossem outras coisas, assim, mais interessantes, eu até os acompanharia. Agora também é o seguinte, pessoal, uma grande observação. Eu sou o cara que eu não gosto deles, entendeu? Mas eu não fico atento a qualquer coisa que eles façam no YouTube para depois estar falando, entendeu? Eu sou o cara que eu não gosto deles e quero que eles morram para lá e eu para cá, entendeu? Não estou nem aí para o que eles fazem e deixam de fazer. Eu não fico pilhado querendo saber se um está usando o bot. Eu não fico pilhado querendo saber se o outro comprou um PC novo. Não, cara, eu quero que eles se foda, entendeu? Eu estou aqui e eu não digo para a vida deles, não. Não gosto, não acompanho, mas não fico pilhado nas fofocas em relação a eles, né? Tem gente que fica, enfim, fazer o quê? O Nubes Gamer 3D me perguntou, rapaz, está um festival de Nubes Gamer 3D. Bora lá. Me perguntou de novo. Cara, eu aprendi a tocar violão com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu fui para a escola de música erudita. E eu fiquei lá de 14 até os 19. Quase que eu me formo em música erudita e tal, viu? Nesse meio tempo, eu aprendi guitarra com um descendente de japonês que toca para cacete aqui na minha cidade, que é o Takeshi Kimura, viu? E, cara, eu vou dizer, é um instrumento muito foda. Para mim é o melhor que existe, viu? Os melhores que existem, violão e guitarra. Eu curto os outros, entendeu? Mas guitarra é o instrumento dos deuses, cara. Para você aprender guitarra é o seguinte. Não tem jeito. Não tem milagre, não tem tabulatura, não tem cifra milagrosa. Tu tens que separar no mínimo aí duas horas por dia do teu tempo, ok? Se tu puder separar mais, show de bola, cara. Eu lembro que eu treinava oito horas por dia de guitarra. Teve um tempo que eu treinava doze horas por dia. Só fazia a chegada da escola, almoçava, me trancava no quarto e tomava minha guitarra. Eu era um cara muito, por conta disso, eu era um cara muito antissocial. Eu saía, assim, para algum lugar, às vezes, eu não sabia o que falar, eu não sabia me entrosar e tal. Mas, enfim, a guitarra era ali, né? Todo tempo. Eu treinava em torno de oito horas por dia, doze horas por dia, dez horas por dia, viu? E só que de um tempo para cá eu parei. Tem já cinco anos que eu nunca mais soube o que uma guitarra. Pretendo voltar, né? Em breve. Se eu voltar, vai ter aqui no canal alguma coisinha de guitarra do inferno para vocês aí. Mas é isso, cara. Se tu quiser aprender guitarra, o caminho é esse. Treino. Não treinar, tu não vai aprender. É simples, viu? E o estilo musical de guitarra, entendeu? Mais forte, mais imponente é o rock. Mas tem outros estilos que vão também te fazer tocar muito melhor, que é o erudito, entendeu? Se você puder aprender violão, erudito primeiro, é melhor ainda, porque você vai ter a técnica certa, a pegada certa, a postura das mãos certa, viu? Na guitarra, que não é um instrumento erudito, mas descende do violão. Então, é muito bom você aprender violão erudito antes de aprender a guitarra, ok? E é isso. Treinar, viu? Treinar e meter tudo na guitarra mesmo. E separar ali duas horas por dia, mais ou menos, três horas por dia. Para dar umas palhetadas nervosas, para você ficar bom. Treino, ok? É treino. De cara você não vai ter muito resultado. Mas depois de seis meses você vai estar tocando já muita coisa. E você já pode bater no peito e falar, som guitarrista. Ok? O KevinRCBR me perguntou, biscoito ou bolacha? Biscoito. Bolacha é só só na cara. O Christian Kaminsky me perguntou, é Kaminsky? É. Qual o seu anime favorito? Responda a minha pergunta, senhor Hell, e um beijo na bunda. Beijo na bunda também, meu querido. Meu anime favorito é o Berserk. Cara, curto pra cacete esse anime, cara. Muito show de bola mesmo. É um anime que tem um contexto espiritual. Tem um contexto religioso, entendeu? Tenta explicar um pouquinho da história de destino. De Deus e de diabo, essas coisas, entendeu? Livre-arbítrio humano. Sem contar que é um anime que tem muito sangue, muita mutilação, muita batalha. E tem a história da ascensão. Do Grifzer. Né? E tem o... O herói lá, que é o... Esqueço o nome dele. Mas é muito show de bola, cara. Curto pra cacete mesmo. Uma pena que não teve continuação, né? Teve só aqueles 25 primeiros episódios lá e depois não continuou. Só continuou no mangá. Eu como eu não tenho um saco de ficar ali no mangá, eu larguei de mão. Mas é muito show de bola. É, o... Ra... E o que som? Eita, lelê. Romeu... Perguntou pra mim... Hel, você vai vender o seu rim pra comprar o PS4? Não, cara. Não vou. Eu... Não... Não é que eu não curta, entendeu? Mas eu não sou um console player. Eu acho que... Tudo que você tem que ter aqui... É no meu caso. Que sou youtuber... Gosto de fazer vídeo, e jogo, e gravo... Tá tudo no PC aqui, né? O dinheiro que eu... Assim, supostamente gastaria neles... Eu turbino o meu PC ainda mais, né, cara? Isso aí não é papo de fanboy não. É papo de escolha, né? Já que no PC tem tudo que eu quero. Tem um jogo... Tem o hardware que grava... Tem o Vegas que edita, né? Se eu fosse comprar um console... Eu teria que comprar uma placa de captura... E depois teria que voltar pro PC de novo pra editar... Entendeu? Então, no PC é mais prático. Ok? E agora, como eu tô focado no Battlefield... E o Battlefield é melhor no PC... Mais um motivo pra eu não comprar um console. O Sérgio SS me perguntou... Qual sua profissão? E há um tempo atrás você disse que estaria estudando... O que curso seria? O Rock Nunca Morre. Cara... Eu comecei a estudar por conta própria... Viu? Comecei a estudar conhecimentos gerais... Mas tive que dar uma parada... Por conta... Do trabalho... E por conta da minha saúde... Né? Eu tava... Eu... Nesse vídeo que eu... É que eu falei que eu estaria estudando... E eu falei também que eu estaria fazendo... Regime, né? Deixaria de ser gordo. Por conta disso eu não tô estudando. Tô só trabalhando... A minha profissão... Eu sou vendedor... Certo? Sou representante... De calçados... De... De roupa... Enfim... Artigos femininos, né? Também que é uma mesa e banho... Aqui em casa tem uma pequena empresa, né? Da família mesmo que a gente vende... Viu? E... Por enquanto eu não tô estudando. Ano que vem... Eu pretendo meter a cara numa faculdade. Mas só ano que vem... Isso já tiver... Como é que se diz? Completamente realizado... Né? O meu bem-estar físico, né? Enfim... É isso aí. E o rock nunca morre mesmo. O rock é imortal. O rock é o estilo mais... Foda que existe de música, cara. Mas é... É... É isso aí. Abraço. Abraço também, brother. O GameOverBR me perguntou... Hell, se você fosse o presidente do nosso país, você proibiria funk? E em relação aos games, você deixaria o imposto em zero nos games? Eu respondo. Primeira coisa, se eu fosse o presidente do Brasil, eu não proibiria o funk. Por que que eu não proibiria o funk? Porque o funk tem uma coisa muito boa, que são as mulheres dançando de shortinho curto. Entendeu? São as gostosas dançando... Tipo, o Pousuro dançando de shortinho curto. O que eu proibiria era funkeiro. Aliás, eu faria diferente. Eu ia ser um cara mais... Um cara mais demagogo. Um cara mais... É... Ecumênico, por assim dizer. Eu criaria a bolsa fone de ouvido. E cada funkeiro desse país teria um fone de ouvido. Entendeu? Pra usar no seu celular. Na sua caixinha. No seu carro. E aí, eu que não gosto de funk. Tirando as meninas, né? Que eu gosto de ver elas dançando. Não ouviria bosta. Aliás, eu já até... Assim, se um dia que Deus me livre. Né? Por infortúnia do destino. Eu ficasse surdo. Eu escutaria funk, cara. Porque eu não escutaria nada. E só veria as meninas dançando, cara. Que bonito. É isso aí. Em relação aos games, você deixaria o imposto zero nos games? Não. Não deixaria o imposto zero nos games, não. Viu? O que eu faria era deixar os preços deles como eles realmente devem ser. Quanto é que você paga em um game? Lá nos Estados Unidos. 60 dólares, né? Aqui o game seria 60 reais. Pronto. Fim de papo. Teria imposto? Ainda sim teria imposto. Entendeu? Porque vende fora, então tem que ter imposto. Mas o jogo seria um preço justo. Sabia? Vamos lá. Próxima pergunta. Jonathan Silva me perguntou. Hell, o que tu acha que... Como é que é? Hell, o que tu acha que... M4A1 e AK-47 deveriam ter em todos os codes e BFs, por ter armas tão famosas e adoradas por todo o deus do CS, com as falhas de seta... Cara... Pra quem entendi aqui, tu sempre perguntou se a M4A1 e AK-47 deveriam ter em todos os codes e BFs, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que tem que dar uma diversificada, sabe? Em outras armas, em outra Senal. Essas aí são armas clássicas. A M4A1 e AK-47 são armas clássicas. Mas, porra, cara. Tem tanta outra arma foda por aí, viu? Eu acho que deve ser explorado. Isso. As clássicas são as clássicas, entendeu? Gabriel Baiocco me perguntou... Hell, você trabalha com o quê? Fazendo faculdade? O que pretende fazer da vida? Cara, o que pretende fazer da vida, eu já estou fazendo. Porque é trabalhando... Relaxando. Estou trabalhando, viu? E é isso aí. Por enquanto, é trabalhando, fazendo alguns exercícios físicos. E por aí vai. E o trabalho com o quê? Vocês já sabem, né? Que eu já respondi agora há pouco. O Jack Bauer me perguntou... Pergunta pro Hell, responde 5. Super safadão. Em caminho de... Paca. Tá tu com a minha dentro? Depende, cara. Depende. Se eu compro um quilo de carne, dá pra vim te comer? O Endis Metsurada me perguntou... Responde uma pergunta também. Você é pegador ou pacífico? Cara, eu sou... É assim, cara. Eu sou um cara calmo, sou um cara tranquilo. Eu sou um cara muito comunicativo, mas eu sou um cara tímido, entendeu? Então, eu não posso dizer que eu sou um cara pegador. Eu sou um cara assim. Se rolar, rolou. Entendeu? Eu não... Não forço a barra. Não sou aquele cara que... Tá beijando uma aqui, já tá de olho na outra ali e tal. Não. Eu... Sabe? Deixo as coisas rolarem naturalmente. Se pintou uma gata, ela me deu bola. Tô ali e caio dentro. Se não, eu fico na minha. Né? Sou um cara assim. O... Ikeper Gamer. Hel, o que tu tá achando do Code Ghost do BF4? Code Ghostzão é uma bosta, tá certo? E BF4, show de bola. Symphony. Muita gente reclama de Shotgun no Code. Por que no BF ninguém reclama... Nunca reclamou pra mim? Mas no Code o pessoal se enche o saco. Já reclamaram pra você de Shotgun no Code ou no BF? Qual a sua opinião é pra essas pessoas? Tudo chorão pra começo de conversa. Tudo leite com pera que quer joguinho fácil, tá? Chorão, leite com pera que quer joguinho fácil. É isso que eu acho de você que chora pra Shotgun. Chora pra C4. Chora pra Claymore. Chora pra... Chora. Reclama, entendeu? Você tem que criar aquela postura de cabra macho. Não sei se não. Eu vou jogar essa porra e eu vou lá matar o dozeiro. Eu vou lá matar o camper. Eu vou lá matar o apelão. Eu vou parar de chorar nessa porra. Eu vou lá e vou arrancar ele da camperagem. Vou arrancar ele da minha apelona dele. E vou esfregar. A E.K. A dozeiro na cara dele dizia assim. Toma, filha da pia. Te matei. Tem que criar essa postura, cara. Enquanto no criato vai ser sempre... Esse chorozinho de bosta que tu é. Viu? E assim... Muita gente reclama de doze no Call of Duty, no Battlefield. Viu? No Call of Duty, no MW2, me ameaçaram até de morte. O cara falou que sabia onde eu morava e vinha aqui me matar. E eu falei pra ele. Vem. Que eu tô aqui. Entendeu? Já que tu sabe onde é que eu moro. Vem aqui que tu come bala também, filha da puta. O bagulho é louco. Na minha quebrada, vacilão morre cedo. Por isso que eu falei pra ele. Enfim. Galera, pira. Entendeu? Pira desnecessariamente. Porque quando você aprende a jogar contra dozeiro, você se dá bem. Entendeu? Quando você aprende a jogar contra camper, você se dá bem também. Viu? Então é isso. Pessoal, então esse foi o Titio Hell Responde número 1. Certo? Esse nome tá engraçado. Espero que tenham curtido. Certo? Forte abraço a todos aí. E a gente se encontra no próximo vídeo. Bom fim de semana. Valeu. E fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri